Eu quero te dar três dicas hoje, três dicas especiais que vão te ajudar a distinguir o que é uma falsa profecia ou um falso profeta. Veja bem, durante a Bíblia inteira nós temos grandes homens e grandes mulheres que profetizavam, que falavam a Israel, que trouxeram a palavra profética sobre a vida de Jesus, de quem Jesus seria. E depois de que tudo isso é passado, Deus deixa os dons para que nós pudéssemos usufruir. Afinal, Paulo nos escreve isso lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, sobre os dons, no capítulo 13, sobre o amor, e no capítulo 14, sobre o ministério profético, e ele ainda ressalta que ele queria que todos nós profetizássemos. Ou seja, todos nós podemos ter acesso diante daquilo que Deus nos deixou. Mas como identificar aquelas pessoas que muitas vezes têm acesso ou dizem que ter acesso? Dizem ter um acesso àquilo que Deus deixou e não tem. Então preste bem atenção. O primeiro ponto aqui, para distinguir um falso profeta ou uma falsa profecia, é que essas palavras proféticas, essas profecias, elas não se cumprem. Deuteronômio 18 vai dizer justamente isso. Se o profeta proclamar em nome do Senhor, não acontecer e nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Ou seja, o profeta falou com presunção. Não tenham medo dele. É isso que a Bíblia está dizendo no Velho Testamento. Entenda bem. Todos os verdadeiros profetas da Bíblia, as palavras proféticas se concluíram. Elas de fato aconteceram. Demoraram um tempo. E talvez demorem mesmo. Mas as palavras proféticas se cumprem. Aqui nós temos o costume de não julgar o profeta. De falar assim, olha, você é um falso profeta. Você é uma má pessoa. Nós não temos essa cultura aqui de querer punir a pessoa. Mas nós julgamos as palavras proféticas. Talvez naquele dia a pessoa que profetizou apenas colocou um pouco das suas emoções dentro dessa palavra profética e aquilo a fez errar. Ela foi querer dar uma mãozinha a Deus do que Deus estava dizendo. Então uma parte talvez se cumpra e uma outra parte não se cumpra. O segundo ponto é que nós devemos reparar os frutos da vida da pessoa que está profetizando. Talvez a pessoa seja próxima de você ou não seja próxima. Mas nós devemos ficar atentos a isso. O livro de Mateus, lá no capítulo 7, vai dizer assim. Cuidado com os falsos profetas. Ele vem a vocês vestidos de pele de ovelhas. Mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninha? Então nós devemos ficar atentos ao caráter dessa pessoa. Se os frutos do Espírito estão sobre a vida dela, bondade, mansidão, longaminidade, domínio próprio, temperança. E não os frutos da carne, imoralidade, ira, arrogância, inveja, brigas. É uma dicotomia muito simples. É uma balança muito simples. Se de um lado os frutos do Espírito forem maiores do que os frutos da carne. Então temos uma pessoa que está autorizada a profetizar. Que está autorizada a liberar uma mensagem. Que está autorizada a profetizar pelos céus. Agora, como poderia profetizar uma pessoa em que a imoralidade é tão alta a um nível que é escandaloso a toda a igreja, que é escandaloso ao povo de Deus? O terceiro ponto, e eu julgo que esse aqui é o mais crucial de todos, são profecias que não são bíblicas. Gálatas 1.8 vai dizer o seguinte, Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Preste bem atenção nisso. Nenhuma palavra profética, nada, nenhuma palavra de conhecimento, de sabedoria, nada que vem do céu pode ir contra a Bíblia. Absolutamente nenhuma palavra. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque as escrituras são o maior presente que Deus nos deixou. A palavra de Deus revelada, é isso que a Bíblia é. Então nós não podemos simplesmente rasgar a Bíblia por causa de uma profecia. Se uma profecia não se condiz com a Bíblia, ela não abraça a Bíblia, ela não tem a Bíblia como uma base, ela é uma profecia errada. Ela é uma falsa profecia. Então depois desse vídeo de hoje, eu espero que você aumente ainda mais o seu filtro para entender melhor o que são as palavras proféticas, o que são palavras proféticas verdadeiras, o que são palavras proféticas falsas e distingua melhor aquilo que estão dizendo a respeito de você, o que os céus estão dizendo ao seu respeito. E se você quer se aprofundar no Ministério Profético, eu quero te convidar a fazer inscrição lá no escoladeprofetas.online, participar dos nossos grupos do Telegram, baixar os nossos e-books sobre o Ministério Profético. No nosso grupo do Telegram você vai poder acompanhar todas as novidades, tudo o que nós temos feito e se preparar com todo o nosso material para a Escola de Profetas de 2022. Então clica no link da descrição desse vídeo, faça sua inscrição, entra nos nossos grupos e a gente se vê já já no próximo vídeo aqui nesse canal. Então faz sua inscrição, ativa o sino de notificações e até breve.